O 13 de maio é uma data importante na história do Brasil. Está diretamente ligada à afirmação da nossa nacionalidade, à afirmação do país como um país democrático e independente. O 13 de maio é um processo de coroamento da luta pela libertação dos escravos. Desde as insurreições lideradas pelos umidos palmares, até a luta dos abolicionistas, nesse contexto global nós temos o 13 de maio como coroamento. Por isso que eu considero que o 13 de maio deve ser celebrado como nós celebramos a República, a Independência, a Revolução de 30 e os novos avanços que o Brasil certamente vai alcançar rumo a um futuro socialista.